Olá pessoal, beleza? Rodrigo Vitorino aqui, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou te mostrar como você realiza um saque lá no AliExpress. Eu vou sacar mais de 2 mil reais aproximadamente na minha conta do AliExpress, não é referente a vendas de dropshipping, nada disso, é vendas como afiliado. Muita gente tem dúvida como realizar esse saque, como que funciona. Muita gente comenta aqui no canal, né? Rodrigo, eu tenho comissão lá para receber, mas não estou conseguindo receber. Como que eu faço? Posso receber de conta digital? Cliquei lá na opção de sacar e não está dando certo. O que eu faço? Me ajuda. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como que você faz isso. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e vou te mostrar como que você vai realizar esse saque. Muito bem, eu já vou compartilhar a tela do meu computador, mas antes eu vou responder as principais dúvidas que vocês me fazem aqui no canal referente a trabalhar como afiliado do AliExpress. Eu vou deixar aqui na descrição uma playlist, né? Se você nunca trabalhou como afiliado do AliExpress, nunca ganhou dinheiro com o AliExpress, eu vou deixar o link aqui na descrição de uma playlist onde você pode acessar e ver maiores informações desde o começo. São vários vídeos, basta você clicar, eu vou deixar aqui na descrição. Então formas de divulgação, referente a cadastro, tudo isso, só você assistir a playlist que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muita gente me pergunta, referente a recebimento, se pode utilizar uma conta digital do Nubank, por exemplo. Não é permitido, não é possível porque você vai precisar de alguns códigos, né? Que é o código BIC, o código Swift e isso a Nubank não tem esses códigos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, então não é possível. Você terá que ter uma conta corrente de preferência em bancos convencionais aí da sua preferência. Desta forma você consegue receber porque esses bancos tradicionais eles têm esses códigos para recebimento de pagamentos internacionais. O código BIC e o código Swift, cada banco tem o seu. Então você precisa entrar em contato com o seu gerente, pedir para ele. Alguns códigos você encontra até mesmo pesquisando aí no próprio Google, né? Se o seu banco for um banco mais popular, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal. É só você digitar aqui no Google, né? Código Swift, banco tal. Você vai encontrar todos esses códigos. Se você não encontrar, entre em contato com o seu banco, o seu gerente, ele vai te passar esses códigos. Eu estou compartilhando aqui a tela do meu computador já com você, para que você entenda que isso não é fake, não é algo do tipo, ó. Hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, são 11 horas e 19 minutos. Estou aqui no site, ó, horariodebrasilia.org. Por que eu estou mostrando isso? É porque algumas pessoas, às vezes a gente grava um vídeo assim, realizando saque, fala que é montagem, fala que é fake. É um ou outro que comenta isso, né? Mas para que fique bem transparente aqui. Estou mostrando aqui para você, tá? Então eu vou acessar aqui, ó, a minha conta aqui no AliExpress. Ela já está traduzida aqui. Vou atualizar a página, ok? Estou atualizando aqui a página, não estou editando o vídeo. Já mudou aqui, ficou tudo em inglês. Então eu tenho hoje aqui para sacar no AliExpress, 380 dólares e 93 centos. Muitas pessoas ficam com dúvidas quando chega nesta parte aqui. Ok, Rodrigo, já fui aprovado, já tenho comissão, já tenho saldo aqui, já cadastrei a minha conta bancária, mas não estou conseguindo sacar. O que que você vai fazer? Quando chega nessa tela de realizar o saque, você, aqui em cima, o AliExpress, né? Ele já está avisando aqui que é cobrada aqui uma taxa de 15 dólares por processamento. Diferente de outras plataformas de afiliado onde você vai realizar o saque e é descontado já essa tarifa automaticamente, aqui no AliExpress é diferente. Então eu vou te mostrar como que você faz isso. Esse saldo aqui de 380 dólares e 93 centos, ele vai dar aqui para mim, ó, já coloquei aqui nesse site aqui, que é, no próprio Google aqui já aparece, ó, 380 dólares vai dar 2.012 reais com 61 centavos. É claro que tem a tarifa do banco também, além da taxa aqui, eu vou te explicar isso daí. Então tem os 15 dólares aqui do AliExpress, que é descontado, é uma tarifa alta, é verdade, eu concordo com isso, uma tarifa muito alta, 15 dólares a cada saque que você faz. Então eu recomendo, se você ainda não está ganhando muito dinheiro, deixa juntar lá acima de 100 dólares para compensar, tá bom? A tarifa do banco, né? Então você paga essa tarifa aqui de 15 dólares para o AliExpress e tem a tarifa do banco. No Banco Itaú, que é o banco que eu recebo, né? É descontado uma tarifa lá de mais ou menos aí 100, 110 reais, mais ou menos isso, dependendo aí do valor. Então eu considero também uma tarifa aí relativamente alta. Eu já tentei utilizar o site Remessa Online, que é o site onde eu recebo pagamentos internacionais da minha empresa, mas foi um pouco mais complicado, eu preferi deixar no Banco Itaú mesmo. No caso dessa conta minha aqui no AliExpress, eu recebo na minha conta do Banco Itaú, personal IT, pessoa física, tá bom? Para deixar isso bem claro. Então por que eu estou falando isso? Porque muita gente também tem esse tipo de dúvida, né? Rodrigo, eu tenho conta pessoa física, eu não tenho problema ficar recebendo isso daí. Olha só, nessa conta aqui do AliExpress que eu realizo esses saques, eu recebo na minha conta física, eu declaro isso no imposto de renda. Então quando vira lá o ano, no caso, chegou ali a data do imposto de renda, geralmente eu tenho um contador, mas se você está acostumado a declarar imposto de renda você vai saber como fazer isso, é gerado lá um boleto, né? Uma espécie de carne e leão, onde você paga isso daí. Então o meu contador, por exemplo, ele pede todos os meus ganhos de todos os meses, né? Que eu tive referente ao ano passado, quanto que eu ganhei em todos os meses no AliExpress como afiliado. Eu passo esses valores, eu pago lá uma tarifa, uma taxinha, não é coisa muito alta e pronto. Não preciso mudar necessariamente pra uma conta jurídica, porque os valores nem sempre são valores muito altos. Se tem mês que eu recebo R$2.000, tem saque, né? Que eu tenho saque, melhor dizendo, que eu recebo R$2.000, tem saque aqui que você vai ver na playlist que eu saquei R$5.000, R$6.000, mais ou menos. Então, se fosse isso linear todos os meses, R$6.000, R$7.000, R$10.000, sempre valores mais altos, obviamente não ia compensar ficar recebendo somente na conta pessoa física, porque vai aumentando, né? Quanto mais você ganha, o imposto que você vai pagar, ele é mais alto. Então, nessa conta aqui, eu utilizo a conta pessoa física. Eu tenho a conta pessoa jurídica, onde eu recebo pagamentos internacionais, do Google, por exemplo, mas aí é uma outra coisa. Então, pra você que é pessoa física, dá pra você receber na sua conta pessoa física normalmente. Quando você vai realizar o saque aqui, você vai ter que descontar já essa tarifa aqui de R$15.000. Então, o que você faz? Você pega aqui a sua calculadora, pegar aqui a calculadora, e você vai fazer o seguinte cálculo aqui. Você vai pegar o seu saldo total, que no caso aqui é R$380,93, menos ali R$15.000. Então, você vem aqui, menos R$15.000. E aqui já aparece o valor que você pode sacar. No caso aqui, eu posso sacar hoje R$365,93. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, nesse botão aqui, clico aqui, aqui eu vou escolher o banco que eu quero receber, que no caso já está cadastrado aqui as minhas contas bancárias. Vai aparecer geralmente sempre o final. Então, eu vou escolher essa conta bancária aqui. Seleciono aqui a conta. Aqui no valor, deixa eu mudar isso pra cá. Aqui, nesse valor aqui, você vai colocar esse valor que a gente já descontou a tarifa de saque aqui. R$365,93. Ou pode colocar o valor redondo mesmo. Aí você vem aqui e coloca R$365,93. Ou coloca o valor redondo. Colocou aqui o valor, você vai clicar aqui nessa caixinha e vai clicar aqui nessa opção enviar. Ele vai mandar um código aqui, enviado com sucesso. ele vai mandar um código lá no seu e-mail. Esse código, você vai abrir lá o seu e-mail, vai copiar esse código e vai colocar aqui. Então, eu vou abrir aqui o meu e-mail. Vou copiar aqui o código. Volto aqui no AliExpress, colo esse código aqui e clico nesse botão aqui, esse botão vermelho. Clico aqui e pronto. Aqui já foi atualizado. Aqui já atualizou aqui. Se a gente clicar com o botão direito do mouse, traduzir para o português, o saldo é inferior a R$16,00. Então, já ficou aqui zero. Não tem mais nada, né? Porque eu já acabei de realizar o saque aqui. Aqui mais abaixo, vai aparecer aqui a informação. O tempo aqui, no caso, hoje, a data de hoje, que é 1 de 2 de 2022. A transferência do Alipay. Vai estar o número da conta. O valor aqui de saque. é a taxa de processamento e o status, né? Que no caso aqui está em processamento. O prazo para eles pagarem, geralmente, cai na nossa conta bancária, mais ou menos aí em até dois dias úteis. Já aconteceu, dependendo do horário que eu faço isso, já aconteceu de cair no mesmo dia, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo aqui agora, são 11h27. Ou seja, estou gravando na quarta da manhã. Pode ser que cai ainda hoje. Então, eu estou mostrando aqui para você que já ficou zero. Então, se eu atualizar aqui a página, eu venho aqui em cima, atualizo a página. Você pode ver que está aparecendo aqui zero. Ou seja, porque eu acabei de realizar o saque. Estou aqui, ó, indo ao horário de Brasília. 11h28, 1º de fevereiro de 2022. Então, você viu que é bem fácil, bem simples. Você vai acompanhar na sua conta bancária. Esse valor, ele vai cair lá. Se for a primeira vez que você está recebendo um pagamento internacional na sua conta, você precisa entrar em contato com o seu banco, dependendo do banco, né? E também do gerente. Tem gerente que é bem desatualizado. Já aconteceu isso comigo no começo. Ele não sabe como que faz para você receber um pagamento internacional. Então, se o seu gerente for meio lerdo assim, você vai ter que ir na agência pessoalmente, conversar com ele, explicar. E ele vai chamar o superior dele, que vai explicar para ele o que ele tem que fazer. Boa parte dos gerentes já vão saber o que é. Você vai ter que assinar lá, geralmente, um papel. Eles vão te pedir alguns comprovantes, dizendo a origem do dinheiro. Você vai falar que é publicidade e propaganda, no caso. E não tem nenhum problema. Você simplesmente vai assinar lá um contratinho no banco, pela primeira vez só. E depois o dinheiro vai caindo na sua conta. Você vai no seu aplicativo do banco, na opção câmbio, ok? Clicando lá em câmbio, esse dinheiro já vai aparecer lá, dos ganhos do AliExpress. E você vai fazer todo o procedimento lá, bem fácil. Depende isso de cada banco. Não dá para eu explicar isso aqui, porque varia de cada banco. Mas pelo aplicativo, você vai lá em câmbio, vai aparecer para você a cotação do dólar, naquele momento. Você vai clicar no botãozinho para calcular. Será calculado automaticamente. E convertido para real. Vai aparecer as tarifas, que o seu banco vai descontar. E o valor exato que vai cair na sua conta. Basta você autorizar. E pronto. Em algumas horas, o dinheiro já vai estar disponível em real, na sua conta, para você poder utilizar. Isso aqui é uma excelente renda extra. Se você ainda não trabalha, como parceiro é do AliExpress, assiste os vídeos que estão aqui na playlist. Aqui eu estou explicando mais dicas, como que eu gero tráfego para isso. Então está bem legal essas aulas, esses vídeos, essa série. Acompanhe aí. E claro, lá dentro do portal, tem um curso específico sobre isso, do zero, passo a passo também, caso você queira aprender. O link também está aparecendo aí para você, clubesuameta.com. Vou ficando por aqui. Se tiver dúvida, comenta aqui abaixo, deixa o seu like, um abraço e até o próximo vídeo.